Não, Breno, por favor, por favor, não abra. Calma, está tudo bem. Calma, Juan. Calma, por favor. Calma. Juan, acalme-se, por favor. Calha a boca, vagabunda! Eu estou calmo. Cadê toda a sua valentia agora? Vire-se. Você é um covarde. Eu mandei você se virar. Não, Breno! Breno, por favor, socorro, alguém me ajude! A culpa é sua. Você dormiu com o Breno. Você está carregando um filho meu e dormiu com esse cara. Feche os olhos. Feche os olhos. Feche os olhos. Feche os olhos. Oh, meu Deus. Solte a arma, Juan. Não se aproxime. Acalme-se e solte a arma. Ninguém precisa sair ferido. Não se aproxime. Abaixe essa arma. Não. Breno! Me solte! Me solte! Lola, como está? Me solte! Me solte! Não aconteceu nada com você? Não. Leve ele. Eu vou voltar e você vai conhecer o inferno. Eu vou matar você, Lola! Vocês estão bem? Sim. Como o senhor soube? A senhora Raquel fez uma denúncia. Disse que você estava sendo ameaçada pela rua. Tenho que fazer uma ligação. Você está bem? Eu estou. E você está bem? Sim. Sim, senhor. Sim, senhor. Houve uma ocasião.